O deputado Eduardo Cunha, PMDB do Rio de Janeiro, como vota? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. A presidenta da república não praticou no exercício do mandato atual que ela está qualquer ato de improbidade administrativa. Que possa caracterizar uma denúncia por improbidade ou denúncia de fatos que são atribuídos ao exercício do seu mandato. Temos que aqui discutir uma coisa que o Brasil não é uma republiqueta. O Brasil não pode fazer como o Paraguai fez, que arrancou o Google lá do dia para a noite, porque ele tinha perdido completamente o apoio. Podemos transformar a discussão sobre o impedimento de um presidente da república numa forma de discussão política, porque ele não é. O impedimento tem as suas previsões constitucionais, dos casos específicos aos quais, no meu entender, não está se aplicando. Então, consequentemente, eu não posso querer dar curso para resolver uma crise política, achar que a gente vai vir uma republiqueta, que vai arrancar o presidente fora, que foi legitimamente eleito. Nós não concordamos com essa forma. Resultado da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora presidente da república por crime de responsabilidade. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. D´FURA! Aprenderão. Aprenderão. Dominarei esta terra. Botarei estas histéricas tradições em ordem. Pela força. Pelo amor da força. Pela harmonia universal dos infernos. E chegaremos a uma civilização. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu fui contratada pelo PSDB, esse é meu partido. Os brasileiros que estão me ouvindo, que eles acreditem. Recebi 45 mil reais, esse é meu partido. Mas eu vou lutar até o último dos meus dias para respeitar a Constituição Federal. Com um sorriso amarelo, Janaína Pascoal pedia calma e parecia constrangida. O escracho durou todo o tempo em que ela permaneceu no saguão. Quando se dirigiu ao embarque, foi acusada de furar a fila e muitos na multidão lembraram o valor que ela recebeu do PSDB para elaborar o pedido de impeachment. 45 mil reais, 45 mil reais, 45 mil reais, 45 mil reais, bompista, vendida, vendida. Não foi algemado em momento algum. Em seguida, foi levado ao hangar da Polícia Federal no aeroporto, de onde decolou cerca de duas horas depois, com destino a Curitiba. O ex-deputado perdeu o foro privilegiado no Supremo após a cassação do mandato, ocorrida em 13 de setembro. Declara a perda do mandato do deputado Eduardo Cunha por conduta incompatível com o decoro parlamentar. Eduardo Cunha, você é um gangster. Político demagogo. Acusado de ser ladrão. Réu por corrupção. Corrupto. Cunha, chefe da corrupção. Pro réu de processo de corrupção no STF. Deveria ser o primeiro a ser impedido. Ele não tem moral nem política nem ética pra estar aqui. Cunha, cheira a enxofre. Tô constrangido de participar dessa farsa conduzida por um ladrão. E logo, logo, Eduardo Cunha, você estará pagando por isso de trás das grandes canalhas, canalhas, canalhas. Esse aí que deveria estar saindo aí, é esse que tá presidido. Do Eduardo Cunha, a sua hora vai chegar. A querida já foi. O senhor Fernando Soares não representa o PMDB e não representa o PMDB. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu coxinhedo. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem.